Bom dia, hoje acordamos com um estudo que aponta para um facto que já desconfiávamos. Os portugueses andam a dormir mal por várias razões, algumas têm a ver com as notícias, nomeadamente aquelas que nos tiram do sério ou que nos trazem aquelas prerrogativas que ditam que o futuro não é risonho. Que eu digam as câmaras municipais que têm cada vez menos receitas e as dívidas continuam altas apesar da diminuição do passivo. Que eu digam aqueles que não têm milhões para investir, como aconteceu com o imigrante que disponibilizou de imediato quase 5 milhões pelo Golden. Que eu digam aqueles que não têm o pluralismo que felizmente nós em Portugal beneficiamos e podemos dar uma vista de olhos na última página de hoje. que eu digam os mais azarados, envolvidos em contradições ou noutros problemas de vida. Enfim, dormimos mal, mas há sempre esperança. Uma esperança que hoje ganha outros contornos para aqueles que esperam ganhar uma estrela Michelin. A seguir com atenção no Dê Notícias.